Então já estavam com saudades minhas, mas há algum tempo, agora estou na rua, subi mais um andar e podemos ver então aqui uma vez mais todos os hotéis de Las Vegas e com esta particularidade de agora vermos aqueles que são mesmo loucos. Disseram-me que eu queria fazer isto e eu disse que, por favor, eu vim para viver, não vim para morrer e então o que acontece é que há aquelas pessoas que estão ali, vocês vão ver, que estão ali no carrinho, bem ali, tipo montanha-russa e que agora vão sair em velocidade, em velocidade, por aqui, vejam bem, vejam bem, a senagem é toda. Eu queria fazer isto, alguma vez, mas agora não mostro. Olha aí, Las Vegas, neste deserto, rodeado de montanhas, o vento é muito, acho que se calhar não se ouve, vamos ver então estas pessoas curajosas, de qual eu não tenho coragem alguma, serem aqui neste veículo, em grande velocidade e vão como se fossem empurradas numa força diabólica e que depois vão parar ali, a meio do caminho. Eu não tenho coragem para fazer isto, digam o que quiserem, pensem o que pensarem, eu não tenho coragem para fazer isto. Eu quero descer de elevador, chegar lá abaixo, ir à procura de um buffet e então sim, almoçar calmo e sereno. Agora, meter-me nestas loucuras, não, não é para mim, olha bem a carinha deles, olha bem, olha bem, olha a carinha de alegria, olha a carinha de alegria daquele verde que está à frente, reparem bem. Reparem bem a carinha de alegria deles, reparem, e metam-se disto, olha o olhar dele, ele não sabe onde é que se deve meter, ele não sabe onde é que se deve meter, está-se a borrar todo, mas é que está todo borradinho. E quando isto andar, então, olha bem, olha bem, olhem para o verde, apesar que o do amarelo está na mesma, mas olhem bem, aí vêm eles, oi, 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 a carinha dele, olha 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 a carinha, olha a carinha, olha a carinha. Viram bem, não sei, não sei, não sei, não sei, estou para apelhar, mas viram bem a carinha dele, o cheiro, chega aqui, um cheiro, um cheiro assim, algo desagradável, não sei do que é que será, mas algo que me parece que não dá, olha isso. Eu quero ver seu peito de frente, eu quero ver seu peito de frente, olha para a carinha do verde, é a cara do verde, ele já não tem cara. Olha para ele! Olha para aqui! Olha a carinha dele! Uh! Olha a carinha dele! Olha a carinha! Bocos estão? É giro não é? Olhem bem. Eles querem que eu vá a fazer isso, até pagar o bilhete e tudo, mas eu não vou. Eu deste elevador Imaginem o que era um parafuso partido Uma porca Uma porca a rachar Estão a ver o que é que acontecia ao papagaio Brincas Olha a carinha dele Olhem a carinha dele Segude É bom agora Estava-se todo a prever Ok Terminou Mais um espetáculo Vamos quem? Reparem bem na pergunta deles Vão aos homens agora Vão de elevador a acompanhar o seu esposo Eu nego Este quer ir Este está ansioso Ouça O que é que vocês têm aqui? Eu estou à rasca Vida Não sei Quero mais Estou avesse mais apanhado que eu vi na América até hoje E não gosta da América Agora lá em cima Olha para aquele Nós podemos optar por este Por aquele ou por aquele Vamos ver o outro Naquele também vou Naquele também vou Tenho certeza Aquele também vou As mesas já lá estão Já podemos treinar Já já lá vou Espera Louro Eu sei que temos uma aposta Para cumprir E para terminar E para ganhar assim que tiverem bem Ganhaste para os primeiros 5 jogos Obrigado Ganhaste 2 para os primeiros 5 jogos Não porquê tiveste repetido e ganhaste 2 para os primeiros 5 jogos? Para ver Uma vez já tiveste 2 jogos de uma ouvia Só que ganhaste 2 para os primeiros 5 jogos E agora falta um outro 5 Agora falta um outro 5 Pronto, ok Aposta de 22 euritos 22 dólares Não, 10 dólares 22? Não, porque pode fazer Não, porque eu acho que os outros 12 dólares são de volta por lado Olhem, está a vento, mas está muito agradável É um vento bom É um vento bom É esta senhora Vou desligar-te, senão não tenho câmera para dar o resto Ainda não almocei Como sempre, claro Acho que já perdi 10 quilos desde que cheguei à América 10, 10, 10 O primeiro outro